Bem, meus caros, então, continuando a nossa aventura pelo mundo do Pixie Compiler, vamos aqui, então, aprender um novo comando que vai possibilitar-nos fazer uma série de coisas interessantes. Nós já vimos o Output High, que é para ligar um pino, energizar uma saída, e também vimos o Output Low, que é para desligar um pino, desligar uma saída, e agora vamos estudar um terceiro comando, que é um comando de temporização, é um comando que vai fazer o microcontrolador esperar um determinado tempo. Esse comando é o delay underline ms. Abre parênteses, eu vou colocar um número aqui dentro, por exemplo, mil, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, o comando delay ms vai gerar um atraso na minha programação, ou seja, quando o meu programa executar esse comando aqui, ele vai esperar um segundo, que um segundo é mil milissegundos, então, eu estou fazendo o meu programa esperar um segundo antes de continuar a execução do programa. A gente sabe que o programa executa as linhas na ordem em que elas aparecem, então, primeiro ele vai aqui, nesse caso, ligar a saída do pino B0, esperar um segundo e depois fazer alguma coisa que eu colocar aqui. Por exemplo, eu vou ligar a saída B0, esperar um segundo e depois vou desligar a saída B0. Então, para desligar, eu vou dar um Output underline low pin B0. Então, dessa forma eu estou ligando o pino B0, esperando um segundo e depois de um segundo ele vai desligar o pino B0. Vamos compilar para ver e testar aqui o nosso código. Então, olha só, perfeito pessoal, ela ligou, vamos ver de novo. Ligou, ficou um segundo ligada e desligou. Então, esse comando aqui, o delay underline ms, onde delay significa atraso, espera de tempo, e ms quer dizer que é em milissegundos, por isso que eu tive que colocar mil, porque um segundo são mil milésimos de segundo, são mil milissegundos, então ele vai esperar um segundo antes de executar a próxima instrução. E a partir disso, pessoal, a gente pode fazer várias programações diferentes. Por exemplo, eu vou mandar aqui ligar o pino B1 também, logo de cara, vou dar um Output high no pino B1. Reparem que eu posso colocar um espaço aqui antes, não tem problema, posso deixar separado ou posso deixar junto, não tem problema. O importante é que o nome do pino tem que vir entre parênteses. Então, eu estou ligando os dois pinos ao mesmo tempo, depois de um segundo eu estou desligando o pino B0, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui mais um segundo depois, eu vou dar um Output low, vou desligar também o pino B1. Então, eu vou ligar os dois LEDs ao mesmo tempo, o B0 e o B1 praticamente juntos, esperar um segundo, desligar o B0, esperar mais um segundo e desligar o B1. Vamos compilar para ver. e rodar. Vejam só, ligou os dois, desligou o vermelho, um segundo depois desligou o verde. Então, é muito simples a forma de se trabalhar com o acionamento de saídas aqui no Pixie Compiler. Então, na próxima aula, eu espero que vocês tenham praticado esse conceito, acionar alguns LEDs, antes de ir para a próxima aula, porque na próxima aula eu vou dar um exercício para vocês tentarem fazer com base nisso tudo que a gente aprendeu até agora. Lembre-se sempre, na programação, você aprende mesmo, é quando você pratica, não é quando você copia o código. Então, tente ficar o mais independente possível dessas aulas, tente lembrar desses comandos sem ficar consultando toda hora, tente escrever as coisas de cabeça o máximo que você conseguir. Claro que no início você vai ter que consultar, você vai ter que anotar, não tem problema nenhum. Mas a ideia é você tentar, aos poucos, se libertar da sua cola, se libertar dos vídeos e começar a fazer as coisas sozinhos. Começar desde a configuração inicial, você fazer todos os passos aqui de configuração do Mi Controlador, você lembrar todos aqueles passos, é importante para isso também, talvez vocês anotarem no início, e lembrarem também esses comandos aqui, todos eles, o que eles fazem, como eles funcionam, para que assim você, fazendo os exercícios, copiando menos possíveis códigos e você digitando os códigos por si mesmo e de memória, se você conseguir chegar nesse estágio, é aí que você vai, vamos dizer assim, é aí que você vai começar a aprender a programar sozinho, é assim que você vai se tornar um programador de verdade. Então, eu espero você na próxima videoaula, onde teremos aí um exercício para vocês. Muito obrigado a todos, e se você gostou, dê um gostei aí no vídeo, se inscreva no canal GV Ensino, e visite o nosso site www.gvensino.com.br. Até mais, tchau!